Aí pessoal do Mix.me, sabe como é que funciona uma empresa de jogos? Não? Vem aí que a gente mostra pra vocês. Entre as principais dificuldades de fazer uma empresa de games no Brasil são a mão de obra, encontrar gente experiente o suficiente, principalmente na área de programação. O segundo principal desafio é a competição. Então você está competindo com o mundo inteiro, principalmente a gente que faz games pra mobile, pra celular. Hoje em dia você está na loja ao lado de jogos que são produzidos no Japão, nos Estados Unidos, lugares onde já tem uma cultura muito maior de games. Então você tem que fazer sempre um jogo que seja competitivo e que a pessoa queira escolher o seu jogo ao invés do outro. Existe um preconceito, não é nenhum preconceito, é um preconceito de que o jogo nacional não é bom. O que não é verdade, porque nós temos muita qualidade aqui. Então quando o brasileiro passar a consumir mais esse jogo, acaba sendo algo interessante. Hoje em dia a gente está num universo em que as pessoas querem as coisas de graça, gratuitas. Então como você vai conseguir fazer o jogador baixar um jogo que é gratuito, principalmente no celular, e fazer ele se engajar nesse jogo, fazer ele jogar cada vez mais e recomendar pros amigos. Como você vai fazer dinheiro com esse jogador, como ele vai comprar o seu jogo, ou ele vai comprar itens dentro do jogo, ou ele vai ser uma assinatura. A principal dificuldade é a questão de tornar o jogo um sucesso do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de aceitação de público. Empresas profissionais precisam ter retorno, porque existe uma infraestrutura, profissionais envolvidos e transformar o jogo, cair na graça do povo, como diz o ditado, é um dos principais desafios. A produção de um jogo gira dependendo da complexidade de um mês a um ano para a produção inicial, para o lançamento do jogo. Existe um conceito muito forte hoje, que é uma tendência no mercado, de game as a service, que é o jogo como um serviço. Isso engloba um trabalho constante por trás dos jogos. Então são jogos que basicamente não têm fim, porque você coloca ele no ar e você vai sempre atualizando esse jogo. Nós primeiros avaliamos o público-alvo, o mercado que a gente vai trabalhar, e com base nisso nós entendemos o que esse pessoal consome e dali começa o processo de criação de personagens, criação de cenários, conceitos, com a jogabilidade e aí entra na produção mesmo, que é a programação, ilustração, animação, música, até o jogo final. Para o profissional que quer trabalhar no setor de jogos, é importante ele estudar muito. Por não termos ainda uma formação oficial no mercado nacional, participe de campeonatos, participe de eventos onde você possa desenvolver e trocar experiência com outros profissionais da área e assim cada vez mais evoluir e conseguir entrar numa empresa que faça jogos.